Olá, um bom dia com Jesus. Estamos chegando mais no final de semana. Nós estamos lendo a carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. E vamos ver o que a palavra de Deus diz para nós para este dia, para cada dia. Veja o que a palavra diz. Não nos esquecendo que esta carta é direcionada à unidade da fé, aos Efésios, capítulo 4. Então vamos ver aqui no versículo 5. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, Deus traz todos nós para uma unidade de fé. E fé faz nós crermos de uma só maneira. Não de duas maneiras, três maneiras diferentes, quatro maneiras. Não. A fé nos traz a uma unidade para crermos de uma maneira igual. Por isso ele diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não há dois batismos na Bíblia. Há um só batismo. E esse batismo é você receber o nome do Senhor Jesus Cristo em sua vida, conforme os apóstolos batizaram lá nos Atos dos Apóstolos. Atos é a prática que eles praticaram quando eles foram cheios do Espírito Santo e batizou. Todos que creram, todos que arrependeram dos seus pecados, foram batizados em nome de Jesus Cristo e receberam o dom do Espírito Santo. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus te dê um bom dia com Jesus. Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.